O primeiro fotoclube surge no Rio de Janeiro em 1910, influenciado pelos movimentos artísticos na Europa e Estados Unidos. Mas apenas em 1923 essa prática se estabelece. Os fotoclubistas cariocas exploravam a técnica do pictorialismo, aproximando a fotografia da pintura com a intenção de torná-la arte. Nesse cenário surge José Oiticica Filho. Ele trabalhava como entomólogo e utilizava microfotografias para estudar insetos. Seu interesse pela fotografia cresceu, até que em meados da década de 50, Oiticica se filia ao Fotocine Clube Bandeirante, de São Paulo, e faz experiências com fotomontagens. Suas fotografias, que até então eram baseadas nos padrões pictorialistas, passam por uma mudança radical a partir da influência paulista. Perceba em recriação o processo experimentalista na construção da imagem. Não há mais referencial de objeto fotografado. A imagem se torna abstrata. A fotografia é composta de linhas claras e escuras intercaladas, formando uma grade. A grade parece ser traçada como interferência de pincéis e remete à textura de uma parede ou de um tronco de árvore. Observem suas outras obras presentes na exposição o caráter abstracionista e as interferências realizadas na imagem fotográfica. A imagem fotográfica é um tronco de árvore.